Fogam muitos os trabalhos de acompanhamento, visita a ministros, pleitos de prefeitos, veigadores, enfim, demandas do Estado e da sociedade. Destaco aqui, senhora presidenta, obras rodoviárias, duplicação da BR-386, federalização da RST 470, federalização da BR-153, carvão mineral, o avanço no debate que estamos fazendo em cima do leilão chamado A5, defesa da construção da segunda ponte do Guaíba, reestruturação da Ubra, defesa das empresas de chave e defenda com agenda no Medic devido à importação chinesa e da desonegação dos setores calçadistas, moveleiro e de máquinas, participação dos grupos de trabalho no Ministério da Previdência, o bom debate que fizemos hoje aqui ainda, numa comissão do fim do fator, perseguindo sempre o reajuste dos aposentados, tentando recuperar o vencimento dos aposentados do Aéreos, defesa da prorrogação do decreto de cancelamento dos restos a pagar do exercício anterior, que resultou na edição do decreto 7468, defesa da desonegação temporária da erva mate, implantação do novo aeroporto Vila Oliva, na Serra Gaúcha, Caxias do Sul e do Aeroporto Internacional, 20 de setembro, em Nova Santa Rita, apoio ao programa de previsão de câncer de mama no sentido de ampliar o acesso ao diagnóstico atendimento da rede do SUS, apoio à repartição dos royalties, emenda do senador Piseido Simão, vide na Câmara, Ipsen Pinheiro, em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios, defesa da criação das valas do trabalho do Rio Grande do Sul, aprovação do projeto no Senado, aprovação também aqui do debate no segundo momento dos royalties com a parceria com o Vital do Rego.